Esta é a voz. Jéssica quer dançar a lambada com o Fábio? Sim. Então danse. Como é que se dança a lambada? Não sei. Olha o que a luz é a lambada. A Xena. Sempre a mão no meio das coisas. Ela ensinou a aula, disse que eram mais ou menos assim. E isso é assim. Vamos, Lucia. A gente está. Sai muito assim. Não estamos com a corna... Vem, vamos. Apabem o fogo. Opa, nunca chorar de ti. Ok. Vamos, por quê? Vamos, vamos. Continua. Não, não. Não, não. É um corco! É guardado isso assim! Como me impede... Que um dia nem sou de mudar. A rei plantação vai estar com ele aonde eu for. A rei plantação vai estar para sempre aonde eu for. Boa com a minha sala. Você está no ritmo? O amor vai chorar e entrar. O amor vai chorar e entrar. O amor vai chorar e entrar. O amor vai chorar. O amor vai chorar. Por um dia, um instante, vai ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é a voz. Que falta de jeito. É a voz. Também não é preciso ser assim. Dê-me o melhor.